Olá pessoal, hoje eu vim aqui com um coração pesado para compartilhar algo muito doloroso. Em 17 de junho, meu pai, um homem que dedicou sua vida à justiça e ao bem-estar do próximo, foi vítima de um crime brutal e injusto. Meu pai estava apartando uma discussão, quando foi violentamente e intencionalmente acertado com um soco muito forte. Esse golpe o fez cair desacordado, resultando em um traumatismo craniano que infelizmente cessou sua vida. Ele morreu fazendo o que amava, ajudar os outros, seja através da advocacia que exercia há 44 anos ou em atos de bondade e coragem como esse. Hoje, nesse momento, está acontecendo a audiência de custódia do assassino. Nós, familiares e amigos, esperamos que ele permaneça preso e que a lei seja cumprida em respeito ao meu pai que tanto amava a justiça. Já tive o prazer de atuar no tribunal do júri com ele e é lá que eu espero que esse crime seja julgado. Quero agradecer especialmente ao meu esposo Bruno, que é bombeiro militar e que tanto fez para tentar salvar a vida do meu pai. Quero aproveitar também para agradecer imensamente a todos pela solidariedade e apoio que temos recebido durante esse período tão difícil. Palavras de conforto, mensagens, gestos de carinho têm sido fundamentais para nossa família. A UAB de Juiz de Fora, através do presidente Alexandre Atilho, tem nos concedido apoio, criando uma comissão especial com colegas capacitados para acompanhar o caso juntamente com o Ministério Público. O meu pai morreu como herói, deixando o legado que vive em mim através da advocacia. O escritório Baessa Rispoli Advogados honrará o nome dele até o fim e não permitiremos que essa atrocidade seja esquecida ou que o autor desse crime fique impune. Minha mãe, meus irmãos, meu esposo, amigos e todos que amavam esperam por justiça. Pedimos a todos que continuem apoiando nossa luta, para que o responsável dessa tragédia pague pelo que ele fez. Agradeço a todos pelo apoio e peço que compartilhem essa mensagem. Chega de violência! 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 Chega de violência!